Pedro, ainda continuando nesse assunto, sobre as quedas que estão vindo, enfim, na última semana a gente tem tido uma bolsa com dias bastante voláteis, uma queda considerável. Para quem está acompanhando o mercado, pelo menos no último ano, a gente vê que quando tem notícia de vacina, a gente sobe. Quando tem notícia de delta, a gente cai. Simplesmente assim. Aí veio o fim de semana, o estado de São Paulo vacinou quase 100%, ou praticamente 100% do público vacinável, pelo menos sua primeira dose, ou seja, uma excelente notícia que poderia reanimar o mercado, contudo, a gente está numa semana horrorosa. A gente falou, segunda e terça-feira foram 13%, porque terça-feira continuou ali a lógica. O que você acha que tem motivado essas quedas nos ativos? Quais fatores você acha que o investidor está aí pesando no fim? Você acha que esse fator de vacinação acabou sendo jogado agora para esse canteio? Não, não, de forma nenhuma. Eu acho que a gente tem que ponderar alguns fatores. A gente vem no cenário, um canalzão, não sou grafista, eu sou fundamentalista, mas o escariográfico, politicamente você vê um canal de alta que vem acontecendo há algum tempo. As bolsas dos Estados Unidos e da Europa batendo recorde de pontuação, uma atrás da outra. E, na verdade, o que você tem aí... São os programas de estímulo que foram lançados pelos bancos centrais, de uma forma geral, todo mundo lançando. E isso foi muito importante para ajudar as economias a se recuperarem, apesar da Covid ter feito o estrago e estar fazendo o estrago que faz. Esse dinheiro rodou o mundo. Então, ele criou uma situação diferente no mercado financeiro, para o investidor. Não é tapar o sol com a peneira. Na verdade, você cria situações. E os próprios governos, buscando comprar vacina, acelerando a vacinação. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos vacinou boa parte da população. Aqui no Brasil, até, é surpreendente que o Brasil é o terceiro país que mais vacinou no mundo. Então, o número de mortes tem caído, até então, tem caído, quando se considera a cepa inicial da Covid. Mas, agora surgiu a cepa Nova Delta, que está preocupando. Por exemplo, Israel vacinou a população toda, e os casos estão voltando para quem tomou vacina, e está tendo óbito das pessoas idosas, onde requer uma terceira dose, que é o que começa, é um dos fatores que está fazendo as bolsas de valores também pesar. Porque isso pode inibir o crescimento da economia, como se imaginava há pouco tempo atrás. Então, ponto um. Ponto dois. A inflação, que todo mundo falava que é pontual, ela está se mostrando persistente. Não. Mas foi o preço das commodities. A China está derrubando o preço das commodities. Espera aí, você está falando de commodities, mas está vindo a inflação de serviços. Porque com a abertura da economia, você está tendo aumento de preços também dos serviços. Porque o shopping estava fechado, o restaurante estava fechado, você percebe que nos alimentos, se vamos estar fora hoje, o preço já não é o mesmo que era antes. Os preços do mercado estão aumentando. Então, você tem uma inflação adicional que vem de alimentos, de serviços, carros, por exemplo. Os preços do mercado não estão produzindo, mas os preços do carro, porque você entrar na fila já aumentou. O carro usado aumentou a barbaridade, porque não tem carro novo. Então, você tem uma inflação que não é pontual, não. É uma inflação que está se mostrando persistente. Esse persistente pode significar um carrego para 2022. Em 2022, é uma eleição. Então, a gente começa a se preocupar. Você tem esse fator. E as economias estão retomando. Foi um importante pacote de estímulos, só que com a inflação se mostrando persistente, os bancos centrais já começam a mostrar que, opa, a gente está na hora de parar com essa brincadeira. E o principal deles é o Fed, né? O Fed é o maior país do mundo. Então, assim, já há várias semanas, os membros do Fed fazem discursos falando, pô, está na hora da gente começar a cortar esse negócio de ficar recomprando 120 milhões de títulos todo mês. Comprar títulos hipotecários, títulos daqui, títulos de lá. Está na hora de a gente começar a parar e deixar a mercado andar. Não, mas por que a gente não pode fazer isso? Porque o desemprego está fraco ainda, não é, sozinho. Pô, mas você está dando dinheiro, tem gente que fica até... Eu não sei, né? Mas, às vezes, você está recebendo um dinheirinho para se sustentar e você... Você vai ficar em casa? Pô, eu vou trabalhar e tal. O pessoal começa a refletir se... Isso aí não está errado, esse negócio. Então, assim, vai ter um simpósio de Jackson Hole agora, na semana que vem. São três dias. Quinta, sexta, sábado. E lá vai ser anunciado, provavelmente, que eles vão começar esse ano a retirar a recompra de títulos. Há quem defenda, no próprio... Os membros do FED, que o aumento de juros que hoje está entre 0 e 0 e 25 comece a aumentar esse ano. Mas, eu acho que eles vão fazer isso porque o desemprego, ele tem que mostrar melhoras. E há todo indicador que sai de lá, pedidos de auxílio de desemprego semanal. Estão vindo bons, estão melhorando. Caíram, né? Essa sinalização é ruim, mas... Se você começa a ter melhora, é sinal de que o emprego está melhorando. E o grande indicador é a primeira sexta-feira do mês, quando sai o payroll, né? Que são os dados oficiais do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que são bons esse último. Quanto melhor vier, mais alimenta a expectativa de um FED mais agressivo em relação a antecipar esse aumento de juros. O FED tinha até falado, né, Pedro? Que se viessem dois consecutivos ali com dados bons do payroll, poderia ter uma antecipação ali do tapering, né? Pode. O primeiro já veio em agosto, agora tem que ver em setembro o que vai acontecer também, né? Tem que ver em setembro. Então, assim, é possível, assim, de uma forma simplista, né? Que esse ano já comece a reduzir a recompra de títulos e que uma probabilidade baixa de começar a aumentar juros esse ano, mas o ano que vem já começa. Sim. Eu acho que isso aí já está dado. Agora o mercado fica nervoso, porque, querendo ou não queira, o mercado gosta de dinheiro, né? É dinheiro para lá, é dinheiro para cá. Agora a gente não pode esquecer que está sendo estudado lá um pacote trilionário de estímulo em infraestrutura. trilionário, isso aí é o seguinte, vai gerar emprego nos Estados Unidos à vontade, porque ele é muito focado em infraestrutura, né? Hoje, assim, os democratas já se entenderam, né? Só falta se alinhar com os alemães, né? Os republicanos, até agora, estão dando... Querem, mas não querem, né? Eles querem baixar o valor. Mas a partir do momento que você tiver esse pacote aprovado e ele entrar realmente, esse dinheiro entrar realmente na economia, ele não vai ficar só preso nos Estados Unidos, ele vai andar pelo mundo também. E isso vai ser muito positivo para as bolsas, né? Porque a gente tem visto muito aqui uma saída de investidores estrangeiros no Brasil pelo lado nosso aqui, pelas pedras do nosso sapato, né? Tudo que eu estou falando é lá de fora. Depois eu falo aqui do Brasil, né? Esses caras estão saindo do Brasil pelos riscos nossos que estão aparecendo, né? Os esqueletos que estão aparecendo aqui. Agora, se começa a vir dólar, aí esses caras podem voltar, porque o Brasil está ficando barato com essas caras, né? Estão ficando muito baratos. Então, assim, ontem a gente teve um repique, né? Na Bolsa, olha, vai parar de cair. Subiu zero, zero nada. Subiu zero, nada. Zero, quatro, né? Tinha papel, eu tenho papel. Isso caiu 7%. Você falou da Randon agora há pouco. Randon soltou um baita resultado na semana passada. O papel caiu 7%. Santos Brasil soltou um baita resultado. Caiu 7%. Então, assim, é uma coisa... Eu vejo isso como pânico, né? É irracional, né? Então, alguns papéis começaram a ficar tão baratos que ele começou a atrair o comprador de pechichas, né? Então, se esse dinheiro, quando vier, vier vai ajudar muito a Bolsa. Tem papel barato, tudo mais. E está caindo por causa disso, né? Por causa desse temor dos bancos centrais começarem a mexer nos juros. O mais importante é o FED, com certeza, né? Aqui, o nosso Banco Central já mexeu na Selic. Subiu para 5,25. Já contratou 1% em setembro. A pesquisa Focos fala em 7, né? Mais ou menos 7, final do ano, sei lá. Aí precisa fazer conta, né? Porque se você pega a Selic a 7 ou o IPCA a 7, qual que é o juros real do teu, né? O investidor precisa tomar cuidado com isso também, né? Porque eu vou falar, opa, eu vou sair da Bolsa porque eu vou ganhar 7. Mas se você vai ganhar 7, qual que é a inflação? Qual que é o teu juros real? Qual que produto eu vou investir para ter retorno, né? Então, assim, a gente está numa transição muito complicada, né? E tributação de dividendos, vai ter, vai ter, não vai ter. Os caras estão batendo cabeça lá em Brasília, vai ter, não vai ter. Fundo imobiliário não vai ter mais, ótimo, beleza, tal. Então, se precisa, a investidura precisa... É, normalmente o investidor precisa de uma assessoria, né? Porque ele não tem tempo para acompanhar essas coisas todas. Ele precisa ter uma assessoria para ver onde ele vai pôr o dinheiro dele. Se não, ele vai perder dinheiro de novo, né? É vermelho se ele perde dinheiro. Então, assim, a gente acha que a Bolsa está passando por essa fase por esses fatores internos e, principalmente, pelos internos. E os internos a gente não precisa falar muito, né? A gente tem muito ruído em Brasília. Os três poderes não estão se entendendo. Sim. Você tem uma reforma tributária que é muito importante para que se faça. mas há interesses diferentes, né? De todo lado, da indústria, do empresário, do... E todo mundo quer ganhar o seu, não quer. Olha, você não vem mexendo no meu bolso. Não, você não vem mexendo no meu. Então, fica assim, o Brasil tem um custo. O custo do Brasil é ridículo, né? Tudo que você compra aqui é 50% mais caro. Aí você fala, ah, o carro dos Estados Unidos custa metade do preço do Brasil. É claro, o imposto que é cobrado lá não é igual ao nosso. O nosso é ridículo, né? Tudo é caro no Brasil. Tem que ter essa bendita reforma, porque senão ela é maldita, né? É, 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 é. Legenda por Sônia Ruberti